Assumidíssimos, o Whindersson Nunes e Maria Lina postam fotos juntos, mas apagam depois. O Gustavo Lima trocou de telefone e não avisou quase ninguém, mas alguns amigos falaram como ele tá se sentindo. Tudo isso e muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, quem acompanha o Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que o Whindersson Nunes tá vivendo um romance. O nome da moça é Maria Lina, ela é catarinense. Eles já foram vistos várias vezes juntos, ele já teve no sul do Brasil visitando ali a família dela, já teve foto, aquela coisa toda. E aí agora mais recentemente viralizou um vídeo dos dois juntos, onde eles estariam ali no maior clima de romance. A moça tá acompanhando o Whindersson Nunes numa viagem pelo Brasil, porque ele tá gravando mais um projeto com a Netflix. Ele já gravou várias coisas com a Netflix e esse é mais um desses projetos. E a moça que é estudante tá acompanhando o Whindersson Nunes. Acontece que o perfil dela, que é privado, é que tem mais ou menos ali vinte e poucas mil pessoas. Pois é, ela postou lá um bumerangue com o Whindersson. E é claro que viralizou, né? Quem é, tá lá na conta privada, printou, manda pros Instagram tudo. E aí todo mundo já ficou vendo, né? Só que daí ela pagou depois, mas daí já era tarde demais. Então o Whindersson Nunes está sim vivendo um novo romance super assumidos. No momento, eles estão no Jalapão, exatamente pra esse projeto pra Netflix. Quem tá ligado aqui no Já Contei também sabe que o Gustavo Lima ia dar um perdido. Ia dar uma sumida do mapa, porque ele precisa arrepiançar aí, ficar em paz um pouco. Pelo menos foi isso que o Léo Dias disse. Eu contei isso ontem aqui no canal, no vídeo que saiu. Se você perdeu, pra não perder, eu vou te dar dica. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, tá? Se inscreva, é de graça! Se inscreve, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativa todas as notificações, que daí pronto você não vai perder nenhum lance. O que é treto, o que é polêmico, o que é notícia, o que você precisa saber sobre as redes sociais, o que tá rolando pela internet. Eu, Junogueira, te conto tintim por tintim em ordem cronológica. É aqui que você não perde nada, nenhum lance. Se inscreva, clica no botão vermelho aqui embaixo, ative todas as notificações, que daí pronto, você não perde nada, beleza? Só renova o estoque de pipoca, porque aqui minha gente tem que ter pipoca, porque é muito do babado. Pois é, então, Gustavo Lima, segundo o Léo Dias, é ir pra Fernando de Noronha. Só que aí depois o Erlan Bastos disse que o quê? Que ele ia ir talvez pra Fernando de Noronha. Mas que ele deu uma passadinha em Minas Gerais lá pra tomar uns goró lá, pra se divertir um pouco o Rulão Viguaçu. Aí ele chegou lá de helicóptero, depois foi no jatinho dele e saiu. Que vida difícil, né? Chega de helicóptero, pega o jatinho, vai. Pois é. Só que daí, né, ele tava ali no aeroporto, entre e sai de um helicóptero e vai pro jatinho, ele passou no aeroporto. E aí vários fãs, né, abordaram ele e tal. Diz que ele tirou foto com todo mundo e foi super simpático. Só que segundo o Léo Dias, Gustavo Lima trocou de telefone e avisou quase ninguém. Ele quer paz. Porque agora ele só quer paz. Segundo o Léo Dias, o Gustavo mudou o número de telefone. Segundo informações enviadas pra coluna, a decisão foi tomada há uma semana. Ele só deu um novo contato pra poucas pessoas. Depois da separação, ele tem tomado algumas decisões na vida e essa foi uma delas. Com a troca repentina, muitos procuraram o Gustavo, mas sem sucesso. Pessoas próximas a ele têm tentado contato por outros meios, mas ninguém consegue falar. Ainda de acordo com fontes, nem mesmo pessoas muito próximas a ele têm conhecimento do número misterioso. Além disso, um outro mistério é o paradeiro do Gustavo. Isso porque nem mesmo a assessoria sabe por onde ele anda, que tem também adotado uma postura discreta nas redes sociais. A última informação foi de que ele estava em Minas Gerais e de lá partiria pra Fernando de Noronha pra ter momentos de paz. Ainda segundo o Gustavo Lima, quase um mês depois do anúncio da separação com a Andressa Suíta, muito se especula sobre os motivos pra isso tudo ter acontecido. E segundo pessoas próximas ao ex-casal, o Gustavo já falava sobre um possível término desde janeiro. De acordo com informações enviadas à coluna do Léo Dias no Metrópolis, ele dizia aos amigos que não aguentava mais a casa cheia o tempo todo. Isso porque seus sogros moravam com eles. Além disso, eles não tinham babá, já que a proposta era de um novo formato de família. A presença constante da família da Andressa fez com que ele se sentisse falta de privacidade como indivíduo e como casal. E com a quarentena, ele sentiu ainda mais o peso de dividir o mesmo espaço com os familiares da ex-esposa. E assim teria decidido por fim no relacionamento. Amigos próximos a ele também teriam dito que ele iria se afastar de tudo. Ficarei um mês de luto, teria dito o Gustavo Lima. E Lucas Lira foi esculachado na internet. Isso porque ele fez um vídeo com o seguinte título. Lavando roupas sem nossas mulher. Lascou. Eu nem preciso dizer que nos comentários foram muitas, mas muitas críticas. O Lucas Lira sofreu grandes ataques nas redes sociais. Só que aí depois ele acabou trocando o título do vídeo. Se você for catar o vídeo lá no YouTube agora, tá escrito assim ó. Bora lavar nossa roupa suja. É claro que deu treta. E alguns comentários criticaram ele demais. Uma internauta chegou a dizer. Outro ainda disse. Que título machista é esse que o Lucas Lira colocou no último vídeo? Parece que só sabe gravar vídeos e não é nem um pingo independente. Babado né? Bom, ele trocou o título do vídeo, mas a treta continua rendendo. E olha só, ontem aqui no canal eu falei sobre o ator Tom Veiga. Ele que foi o intérprete de Louro José por mais de 24 anos. Foi encontrado ontem no apartamento dele na Zona Oeste do Rio, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sem vida. A primeira pessoa que encontrou ele foi o André Marques, que chegou a dar um depoimento para o G1 extremamente emocionado. Eles eram super amigos, melhores amigos, muito próximos. Ontem ainda não se sabia qual era a causa dessa perda. E hoje, durante o programa comandado pela Ana Maria Braga, ou mais você, foi revelado o motivo. A Ana Maria estava extremamente claro, extremamente emocionada. Eles fizeram uma homenagem muito bonita. As notícias que circularam foi de que ela insistiu para sim fazer o programa. E prestar essa grande homenagem. Uma das imagens que viralizou aí nas redes sociais e que deixou todos os internautas bem comovidos. Foi a imagem de flores, exatamente no lugar que o Louro José ficava. A Ana Maria chorou bastante, estava muito emocionada. Vários outros artistas prestaram as suas homenagens. E o André Marques entrou ao vivo, mas não conseguiu terminar a fala, porque ele estava muito, mas muito abalado. Ana Maria começou o programa dizendo, Dia de finados eu estou de luto. Filho amado ao meu lado nos últimos 25 anos. Ele deu a vida a uma ideia que se transformou em realidade. Hoje, eu não estou perdendo só o Tom, um grande amigo. Com ele foi junto o meu filho. Levantei e fiquei pensando como conseguiria falar bom dia ao público. Dói muito. Não consegui acreditar. Perdi parte da alegria que esse menino me deu durante tanto tempo. O Louro é real para mim e para todos que o conheceram. Nunca enxerguei o Tom no Louro, por mais bizarro que isso possa parecer. Eu sou uma criança como as crianças. Nós nunca brigamos. Éramos confidentes. Só eu de alegria por ter tido ele ao meu lado. Nessa homenagem, a Ana Maria fala ainda que conseguia diferenciar que o Louro era uma pessoa e o Tom Veiga era a outra pessoa. O André Marques, em uma reportagem do G1, onde o vídeo foi vinculado que eu falei agora há pouco, ele dizia como foi a mensagem e tal. Com muitas dificuldades para falar, o André contou que recebeu uma ligação de um amigo em comum com o Tom, perguntando se eles estavam juntos. O amigo perguntou, André, você está com o Tom? Porque ele tinha que ir para São Paulo. Você também não tinha que ir para São Paulo? Porque eu ia. Aí eu estava indo para o aeroporto e eu voltei. Falei, vou lá na casa dele, porque ele não está atendendo. Aí eu fui o primeiro a chegar lá. E ele ficou com a voz super embargada. O André lembrou da proximidade que ele tinha com o Tom e contou que eles se vinham quase todos os dias. É muito difícil para mim falar do Tom, porque era um dos meus melhores amigos. Eu acabei de chegar lá da casa dele. A gente estava todo dia juntos, todo dia vinha aqui em casa, na minha loja, fazia comida para ele. Ele era um personagem de sucesso, mas ele era mais sucesso ainda. Era um cara querido. Eu apresentava ele para os outros e dizia, ele é o que faz o Ouro José? E as pessoas falavam, caraca, pô, grava um vídeo, grava um áudio para minha mãe, que é sua fã. E ele fazia para todo mundo. A Dani Bananinha compartilhou uma foto com o Tom Veiga e o André Marques. E segundo a postagem, os dois haviam conversado na tarde de sábado, dia 31, e combinaram o encontro para horas mais tarde com o André Marques. Mas o Tom não apareceu. Amigo, tudo bem? Vamos, André, daqui a pouco. A Crisuda vai hoje. Vamos, umas 14 horas, convidou a Dani. E ele respondeu, claro que sim, estarei mais, estarei lá. Daí a Dani Bananinha ainda fez a legenda. Ontem você não chegou e se eu soubesse que seria nossa última mensagem, eu teria te agradecido. Agradecido por você ter sido um amigo tão querido, gentil, carinhoso, que amava dar risada. Um cara fora da curva de tão legal. Obrigada por tudo, amigo. Obrigada por ter feito com tantos anos a alegria das minhas manhãs com o seu talento. Vou guardar a lembrança das nossas risadas e do amigo que queríamos sempre por perto. Vai com Deus, fique em paz. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Que Deus conforte todos os familiares e sua grande companheira. Tom Veiga deixou quatro filhos. Uma das filhas dele completava 15 anos exatamente ontem. Ela mora com a mãe e com o irmão nos Estados Unidos. Pois é, a causa da morte foi revelada e os detalhes sobre o sepultamento e o velório também foram dados. O André Marques revelou nas suas redes sociais por que chegou na casa do Tom Veiga, por que foi o primeiro a chegar lá. Hoje, indo para o aeroporto, recebo uma ligação de uma amiga nossa, perguntando por você que não atendia o telefone. Dei meia volta, fui até sua casa. Fui o primeiro a chegar. Você já estava no céu. Voando já. Sei que seria o primeiro a chegar também se dessem falta de mim. Amigos do Tom Veiga também revelaram no Melhor da Tarde, nessa segunda-feira, que eles tinham um grupo de vários amigos no WhatsApp e eles trocaram algumas mensagens sobre o encontro que aconteceu no sábado. Mas o Tom não respondeu as mensagens. Já a Daniel Bananinha postou uma mensagem que também tinha trocado com ele, que eles tinham combinado de se encontrar e ele disse que iria. De acordo com o IML, o Tom Veiga sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico e foi encontrado em sua casa no Rio de Janeiro, no domingo, dia 1º. O velório será feito no Rio de Janeiro, mas o sepultamento será feito em São Paulo. Tanto o Mais Você de hoje quanto o Encontro com a Fátima Bernardes foram feitas grandes homenagens ao Tom Veiga e o Louro José. Bom pessoal, as novidades da internet por enquanto foram essas. Eu volto ainda hoje com mais um vídeo. Obrigado.